ae começou mais uma partidinha de leve para se divertir domingo dia de lazer dia de fazer vídeo entendeu vai ter ter não só a minha vocês meus meus camaradas primeiramente vou pedir que se inscreva no canal aí quem não for inscrito para sempre eu vi que gosta de macetar no alto né tá tranquilo filho pegar as naipe aqui entendeu sem pressa estacionar o carro que bonito saiu não tem entendendo o cara o cara fica preso no telhado e deu sobe no telhado e quer que eu fique me expondo assim e ele vai ganhando lá eu vou ganhar a dez vezes eu ganhei ele em cima do telhado não posso jogador entendeu tem que ir para a pista para me pegar mas é isso que eu falo pessoal pessoal que é que é jogar mas não tem coragem de colocar a cara partiu de novo começou espero que os caras fiquem e troca mas está to com mania de entrar subir no telhado aí você não vai em cima não vai ser o que eu digo que você vai buscar umas naipe a pegar o cara tá ficando de pistola em cima do carro aí eles acham que você tem que morrer pra eles está tranquilo pode correr mas não pode se esconder cercando merda do ventre aí e e e e e e e e e não sei o que eu quebro do ano você está perdendo respeito a hora da pontuação o e 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 Vou pegar arma, com certeza Peguei o gato pulando o muro Peguei o gato pulando o muro Peguei o gato pulando o muro Vai explodir, vai explodir Sério? Você está perdendo até a graça Caçar vocês está perdendo a graça, vou ser sincero Vem em cima Azulzinho? Azulzinho! Ah, eu deixei a pé, é sério É sério que eu deixei a pé É sério que eu deixei a pé É sério que eu deixei a pé, quebraram meu carro É sério que eu deixei a pé, é sério que eu deixei a pé Vou sair saindo mano, eu sei que está na alma O cara peitar em mim me mata Tá vindo aqui em mim? Em mim logo, cara Pode não filho, também tem a cara assim não Perigoso Tá mal para a saúde Tá mal para a saúde Cada vez que eu vou ali eu quebro dois mano Cada vez Eu de novo Eu de novo É Corre não filho Procar Procar Quando eu venho lá Aí quando eu venho lá Quando eu vou lá suspendo os dois Simplesmente Entendeu? Ganho os dois Ó, se mataram lá ó Tô chegando Tô chegando Aí começa a correr correria Chegou mais um aqui ó Chego mais um aqui ó Matou. Tá tranquilo. Tem que morrer uma vez também, né? Se eu não morrer, os caras vão pensar que eu tô invencível. Entendeu? Se eu não morrer, os caras vão pensar que eu tô invencível. Tem que morrer de vez em quando. Ih, ó. Já me acertou, já. Vem, bonequinho. Vem. Já foi, já. Já foi, filho. Bora, bonequinho. Tá preso aqui, aí. Já foi. Tá pensando que sou eu, mano? Não é assim, não. Não é assim, não, filho. Que faz, não. Tem que ter estilo. Já falei pra vocês, tem que ter estilo. Vocês são teimosos. Entendeu? Que isso? Quase me sujou. Se me matar assim vai dar ruim. Se me matar assim vai dar ruim. Vou sair saindo que eu tô com sangue baixa. Tô com sangue baixa, mas eu fui encarar, mané. Isso aí. Ó, terrorista. Nossa. Que medo que me deu agora. Que medo que me deu agora. Vou até sair do jogo. Vou até sair do jogo. Tá lá. Tô com 2 mil pontos. Vou sair do jogo porque vocês me botaram medo. Ah, cara. Cai na real, filho. Pelo amor de Deus. Cai na real, filho. Poderia muito bem ser saído e enchido lá o sangue e voltado pra te quebrar. Voltou, filho. Ó lá. Tá aí, ó. Não, filho. Não vem em cima, não. Não vem. Hum... Ó o carro cachê, azulzinho. Bonitão, hein. Carro do Batman. Eu gosto de chamar essa hamburguinha de carro do Batman. Não sei porquê, cara. Me lembra o carro do Batman. A vermelha. A vermelha é sagaz, mas... Já peguei essa aqui já, né, pessoal? Uma preta. Ah. Ah, vou pegar, filho. Não leva mal, não. Não leva mal, não, filho. Olha, coisa linda, ó. É verde, né? Um verde escuro, né? Meio um musgo, né? Ai, gostei. Tá tranquilo. Tá valendo. Pô, você escondeu na fumaça? O cara se escondeu na fumaça, velho. O que tá acontecendo? Ih, mistério. 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 Por isso que eu fico com o carro esportivo, tá vendo? O cara quer ficar pensando em fugir. Tá lá, tá vendo? Isso que eu falo, cara. Isso é um muso otário, mano. Para, filho. Para. Pelo amor de Deus. Sou eu, tá? Ui, olha lá a mãozinha. Viu a mãozinha? Ah, neném. Tá descadeirando. Pode descadeirar, não. Tá aqui, ó. Ui, neguinho. Tá muito fácil. Cadê? Cadê meu lanchinho? Tá muito fácil. Tá muito fácil. Não seja mal educado. Não pode. Pra você, eu perdi o meu carro. Não dá nada a você. Cadê você? Aparece aqui. Isso. 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 Trocar. Trocar bonitinho. Me matou. Ei. Milagre saco. Ué. Morreu também. Ah, perdeu a graça. Pensei que você tinha me matado. Pensei que tinha me matado, mané. Falar assim pro cara, me matou, mané. Mas morreu. Porra, não tem graça. Tinha que ter me matado e ficado vivo pra poder falar assim, pô. Matei ele, ó lá. Matei o Marco. É. Mas não. O voadão. Ele aqui, ó. Um, um. Não tem mensagem grande. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.